Toda semana, 4 mil beneficiários de programas sociais e pessoas do Cadastro Único se inscrevem em cursos do Plano Brasil Sem Miséria. Os treinamentos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Gilvanir tem 30 anos. Ela estudou até o ensino médio e ainda não conseguiu realizar o sonho de ter um emprego formal, com carteira assinada. Mas acredita em dias melhores. E é por isso que Gilvanir decidiu fazer um curso de capacitação de operadora de caixa oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Gilvanir é uma das 64 mil pessoas que se inscreveram só este ano em um dos cursos do Pronatec. Para ela, uma conquista. É abrir as portas para o mercado de trabalho, né? É o que eu espero. Com esse projeto do Pronatec, né? Eu acredito que agora sim eu vou ter o emprego garantido, carteira fichada. Um dos principais objetivos do Plano Brasil Sem Miséria é oferecer cursos de qualificação profissional à população em situação de extrema pobreza. Podem participar beneficiários de programas sociais de transferência de renda, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. 4 mil alunos ingressam por semana nos cursos de capacitação profissional do Pronatec. A meta do governo é fechar este ano com 230 mil alunos em sala de aula. Hoje, existem vagas para 189 cursos. Nós temos cursos de pedreiro, pizzaiolo, camareira, cabeleireiro, carpinteiro. São todas as funções que, na verdade, o mercado de trabalho hoje está demandando, seja na área de serviços, seja na área mesmo de contratação de pessoas através de carteira assinada. Os cursos estão com inscrições até 8 de maio. A pré-matrícula do Pronatec é feita pelas prefeituras nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. O curso de, em média, três meses é de graça e o aluno ainda tem direito a vale transporte, lanche e durante o período de treinamento.